Eu tinha seis anos e nove meses de idade, a minha mãe foi enviada para a região de Anapu, enviada para ajudar a levantar o círculo de oração, naquela região eu tinha seis anos e nove meses de idade, o círculo de oração tinha muita batalha, mas a minha mãe foi enviada para ajudar a levantar, e lá naquela região tinha um casal por nome de Jair e Dana Neuza, Jair era pistoleiro, homem pago para matar, Jair matava as pessoas, arrancava o dedo polegar ou a orelha direita, e Jair levava para quem o contratou, Jair era maligno, Jair era endemoniado, a sua esposa, a dona Neuza, levantou as mãos, aceitou Jesus como salvador, quando a dona Neuza aceita Jesus, Jair olha para ela e fala, Neuza, você agora é crente, né? Lá da igreja dos bode, dos macacos, dos loucos, a irmã Neuza, uhum, Jair olha para ela e fala, se você for na igreja, cada vez que você for, você vai levar uma surra, uhum, e a irmã Neuza ficou, seguro que eu vou te falar, seis meses indo para a igreja, e durante seis meses, Jair bateu nela, todos os dias que ela foi na igreja, ah, Jair não batia nela com tapinha de amor, Jair batia nela com chicote de couro curtido e tecido em três pontas, Jair agarrava ela pelos cabelos, Jair jogava ela no chão, e Jair espancava com toda a violência da sua alma, Jair era maligno, se o Jair batia nela na segunda, se na terça tivesse culto, ela estava na igreja, Jair batia nela na terça, se na quarta tivesse culto, ela estava no culto, Jair batia na quarta, se na quinta tivesse culto, a irmã Neuza estava no culto, Jair batia na quinta, se na sexta tivesse culto, ela estava no culto, a irmã Neuza não deixava de servir ao Senhor por causa da surra, seu corpo está retalhado, mas ela está indo para a igreja, ah, a irmã Neuza foi para a igreja 49 vezes, quando faltava uma vez, para completar 50 vezes, Jair chegou nela e disse, Neuza, a partir de hoje, se você for na igreja, eu não vou mais te bater, a irmã Neuza quis abrir um sorriso, só que o Jair olhou para ela e disse, eu vou te matar, e eu vou cortar a tua carne em pedaço, junta por junta, pedaço a pedaço, vou acender o fogo, vou colocar a tua carne num caldeirão, e vou cozinhar a tua carne, vou dar para os cachorros comer, a irmã Neuza temeu e tremeu, porque ela sabia que o Jair faria aquilo, Jair era maligno, Jair era endemoniado, passaram 10 dias, a irmã Neuza não foi mais na igreja, passaram 20 dias, a irmã Neuza não foi mais na igreja, 30 dias se passaram, a irmã Neuza não foi mais na igreja, 40 dias se passaram, a irmã Neuza não foi na igreja, só que do outro lado da história, sempre tem uma mulher, a minha mãe era lida do círculo de oração, o círculo de oração, era aqueles pau, pau a pique, uma furquinha aqui, os pau aqui, o lugar era feito de palha, de babassu, e ali naquela manhã, tinha 60 mulheres naquele culto, o culto, o ciclo de oração era das 6 a 8 da manhã, para não atrapalhar os homens, que não era evangélico, e as mulheres iam mais cedo para suas casas, quando termina de orar, a minha mãe abre um sorriso de orelha a orelha, e a minha mãe fala, irmãs, hoje nós vamos visitar, a irmã Neuza, quando falaram isso, as mulheres levantaram em peso, e disse irmã Emília, a senhora está louca, a senhora está doida, a senhora não sabe que o Jair é endemoniado, que o demônio não entra nele, ele é ele que entra no demônio, se a senhora quiser ir, a senhora vá sozinha, nós mesmo é que não vamos, só que a minha mãe disse a elas, se ela não vem na igreja, a igreja vai até ela, mas se vocês não queiram ir, eu vou com o pai, o filho e o Espírito Santo, aleluia, minha mãe era grande, 1 metro e 53 de altura, mas era valente, lá de governador Valadares, Minas Gerais, e minha mãe disse, eu vou, junto com aquelas 60 mulheres, 46 foram embora, ficaram 14, só que as 14 que ficaram, disseram para minha mãe, se a senhora vai, nós vamos também, aleluia, só que no meio das 14 mulheres, tinha uma negrinha, bem negrinha, bem negrinha, cabelo bombombril, igual o meu, que a água bate, sai pulando para cima, dando um salto mortal, ela levantou a mão e disse, irmã Emília, podemos levar os nossos filhos caçulo, assim o homem terá piedade de nós, não nos fará dano algum, a minha mãe disse, tudo bem, sobrou para mim a barra quente, eu era o sétimo filho da minha mãe, eu era o caçulo, naquele tempo, irmãos, 15 mulheres com a minha mãe, 17 crianças, as mulheres cristã evangélica não usavam calça, então elas pegavam as saias compridas, cortavam aqui assim, e amarravam uma parte aqui, outra parte aqui, e nós rasgamos no meio do mato, para a região de Anapu, irmãos, trieiro, aquele monte de criança, 17 crianças, 15 mulheres, chegamos na casa do seu Jair, a fazenda, chegamos na beira da cerca, seu Jair, quando viu aquele barulho de crianças e pessoas, salvas mulheres, ele pegou uma 20, uma arma, uma espingarda, ele coloca a arma na mão, em punho, e ele vem de lá para cá, de dentro da casa, quando a minha mãe viu aquele homem de 1,93m de altura, aquele homem alto, com a arma na mão, um homem frio, pistoleiro, preparado para matar, a minha mãe era cheia de estratégia, a minha mãe começou a cantar, breve no céu, Jesus, a igreja sabe, você sabe, canta, Só uma pausa, Quando a minha mãe cantava, a minha mãe já estava recomendando a sua alma, breve no céu, Jesus, estou chegando, porque ela sabia, que dali ela não escapava, ela tinha convicção, ela tinha certeza disso, e quando ela termina de cantar, a minha mãe caminha para frente, e quando ela caminha para frente, o Jair bota um pé aqui na frente, um pé atrás, engatilha a arma e aponta no meio da testa dela, em vez da minha mãe sair desesperada, correndo na capoeira, sumindo no meio do mato, da margaça, a minha mãe agarra no cano da arma aqui, e quando ela agarra, ela coloca no meio da testa, e quando ela coloca o cano da arma no meio da testa, minha mãe de 1 metro e 53, não chegava a 54, o senhor Jair daqui com a arma apontada, ela grita em alta voz, homem, pulsa o gatilho, se tu é macho, mais do que Jesus, atira homem, Puxa o gatilho, homem, se tu é macho, mais do que Jesus, atira homem, Jair tremia igual uma vara verde, suas pernas tremiam, mas ele não conseguia puxar o gatilho, e minha mãe dizia, puxa homem, atira homem, atrás da minha mãe estava o círculo de oração, a coluna da igreja, só que naquele dia a coluna quebrou, a coluna esmiuçou, porque atrás da minha mãe ouvia-se os gritos, vala-me Deus, Nossa Senhora, Cruz Credo, quem dos padres, padres em si, Santo Antônio, São Benedito, São Esperdito, todas a pegaram com o tipo de um santo, menos com Jesus, as mulheres todas desviaram, todas elas agarraram o tipo de um santo para aclamar, e eu agarrado na perna da minha mãe gritava, não mata minha mamãe não, mas quem era eu? Quem era eu perto de um pistoleiro frio? Eu estou falando do que eu vi e ouvi, tinha seis anos e nove meses de idade, a minha mãe fez isso aqui com a mão, depois de alguns instantes, assim, baixou a mão aqui, a arma está aqui, ela abaixa o cano da arma, e ela vai fechando os dedos da mão, vai fechando, e vai fechando, e ela deixa um dedo só, sem ser fechado, e esse dedo aqui, ela vai subindo, vai subindo, e ela aponta o dedo no rosto do seu Jair, na cara do seu Jair, e com o dedo assim, ela fala, nunca aponta uma arma para alguém, se tu não tem pulso para matar, seu covarde, agora eu vou entrar dentro da tua casa, e você vai ouvir eu falar do meu Jesus, até ele dizer basta, eu já vi muitas mulheres, mas nunca vi uma igual a minha mãe, o extremo estava nela, aleluia, e ela entrou dentro da casa, pegou um tamburete, aquelas cadeirazinhas de madeira, com couro em cima, sem encosto, ela sentou na frente, seu Jair sentou frente a frente com ela, as mulheres, ficou tudo perto dela, e ela começou a falar, olha a pregação da minha mãe, você não é o purgante, você é o efeito do purgante, ela começa desse jeito, e você imagina o que é, você não é o que fica no vaso, você é o que puxa, e a descarga do vaso desce, e foi falando, e foi falando, o homem olhava para minha mãe, e pensava, essa mulher é um anjo ou um demônio, não tem condição me deter assim, e o Jair tinha um ódio de Deus, o Jair odiava Deus, com todas as cores e letras que existem, o motivo, ele tinha um filho por nome de Jean Carlos, Jean Carlos, oito anos de idade, Jean Carlos nasceu todo atrofiado, Jean Carlos não falava, Jean Carlos não ouvia, Jean Carlos, era mudo e surdo, Jean Carlos, vivia numa cadeira de roda, e o seu Jair tinha levado ele, e cinquenta e dois médicos, e os médicos todos desenganaram, alguns chegaram a dizer, sabe criador de criações, quando nasce uma criação assim, ele sacrifica, estava dizendo para o seu Jair, mata o seu filho, então o seu Jair odiava Deus, para ele se Deus existisse, porque que o filho dele nasceu assim, ah Jesus, ele tinha um ódio de Deus, e detestava crente, ah Jesus, só que naquele dia, naquele tempo, a gente quando era criança, a gente não podia ficar junto com os mais velhos, quando eles estavam conversando, e nem passar na frente, só minhas costas sabem responder isso, o tanto que eu sofri com isso, porque direto eu queria passar na frente, e nem licença eu pedia, a mãe conversando, oh mãe não é assim não, peraí que eu vou te mostrar como é que é, pegava um chicote, dava uma lapada, já tinha um chicote que era ungido, não era só vara, não era chicote mesmo, ungido com óleo, para quebrar nossas costas, e naquele dia, a Maraí, teve uma ideia, uma menina de nove anos, quase dez anos de idade, cabelos grandes, cachos grandes, e ela abriu a boca e disse, meninos, vamos brincar, de dirigir culto, oh glória, hoje quase não tem mais isso, cultinho de criança, criança hoje não quer saber nem de orar, para mim é de brincar de dirigir culto, nem os pais querem orar, imagina as crianças, quebrou agora, em bastão, a Maraí era mais sabida entre nós, era missionária, ela começa o culto, fazendo uma oração, dibunhamos uma espiga de milho, e dela fizemos o microfone, a Maraí canta o hino da harpa, 243, porque nós foi ensinado, que todo culto tem que cantar aquele hino, porque nós abrimos este culto, o culto pode ser de ação de graça da irmã Tonhinha, mas o culto é aberto em nome de Jesus, o culto pode ser comemoração de alguém, mas o culto é aberto em nome de Jesus, ou seja, se o demônio vinha tentar lá, ele não vai acabar o culto, porque o culto está aberto em nome de Jesus, você não entendeu, foi nada do que eu falei, e ela cantou este hino, e foi dando as oportunidades, e deu oportunidade para um, oportunidade para outro, o Jean Carlos, vou pegar essa cadeira aqui, o Jean Carlos também foi levado na cadeira de roda, e aqui está o Jean Carlos, e de repente ela dá a oportunidade para o Felipe, Jean Carlos está desse jeito aqui gente, vou fazer o jeito que ele estava, aqui nele não tinha circulação no cabeça, onde jogava a cabeça ficava, aqui nele era todo atrofiado, as mãos atrofiadas, os pés atrofiados, não tinha movimento algum, ele ficava assim na cadeira de roda, a boca aberta, a barba descendo, e ela deu a oportunidade para o Felipe, Felipe o menino trancudinho, não era gordinho não, trancudinho mesmo, todo fortinho, Felipe levantou e começou a pregar, e a pregação do Felipe era essa, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza, e leva para o céu, só que o Felipe não falava calmo, o Felipe falava com autoridade, a veia do pescoço dele, parece que ia arrebentar, parecia um galizezinho, peito para frente, e ele falava com autoridade, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza, e Jesus leva para o céu, e nessa autoridade, ele chegou perto do Jean Carlos, na cadeira de roda, e ele disse as seguintes palavras, em nome de Jesus, levanta e anda, ah Jesus, quando o Felipe fala isso, nós chegamos perto, e em uma só voz, formamos um coral, anda mesmo em nome de Jesus, anda mesmo em nome de Jesus, anda mesmo em nome de Jesus, eu mesmo não sabia, nem o que eu estava falando, mas eu estava no meio, anda mesmo em nome de Jesus, anda mesmo em nome, eu estou falando do que eu vi, e ouvi, não é que é uma historinha de caruchinha, ou que alguém contou, estou falando do que eu vi, anda mesmo em nome de Jesus, e o menino nem sequer me ouvia, de repente o Felipe, abriu a boca e disse, silêncio, ninguém fala, e nós silenciou, um menino de uma autoridade, daquele tamanho, só ele tinha, e ele chegou perto da cadeira de rodas, quando todos nós estávamos em silêncio, ele disse, eu não estou pedindo, eu estou mandando, em nome de Jesus, oh Cristo, que morreu e ressuscitou, levanta e anda, agora, sabe gente, parece que ele era o pai do menino, uma autoridade tão grande, agora, olha para mim, o menino está desse jeito, estou daqui, um dia desse, um tempo desse, quando nós postamos, esse testemunho a gente contou, não usa desde, quando nós postamos o vídeo, alguém falou, se o menino era mudo e surdo, como ele ouviu vocês falar, aí o Ismael, meu filho mais novo, abriu a boca e disse, pai, deixa eu responder, ele respondeu dizendo, engraçado, Lázaro estava com quatro dias morto, como ele ouviu Jesus chamar? Milagre é milagre, milagre não se explica, milagre se vive, você explica qualquer coisa, menos milagre, segura, olha o menino, olha o menino, olha o Jean Carlos, de repente ele fez isso aqui, aqui é ele, todo torto velho, de repente ele fez isso aqui, olha, a cabeça dele ficou boa, pela primeira vez ele mexe com a cabeça, aqui nele que era todo torto, fez isso assim, alinhou, a mão que era toda atrofiada, os dedos desenrolou assim, e a mão foi girando assim, como eu estou fazendo aqui, e pela primeira vez ele mexe com a mão, a outra mão fez a mesma coisa, igreja, a gente via e ouvia, estralar, esticar, é algo que eu não tenho palavra humana, para explicar, o que aconteceu, a gente ouvia e via, estralar, esticar, eu quero que aquela mulher, que está com o dedo assim, de óculos, fique em pé, essa menina que está do lado da senhora, é o que da senhora? Eu quero que você fique abraçado com ela, até eu terminar esse testemunho, seis, dois abraçados, porque bem sabe ela, que ela não podia abraçar a senhora mais, e bem sabe a senhora, que essa menina quase morreu, mas o Senhor Deus guardou ela, fica abraçado aí, não solta, enquanto eu não terminar, segura, o Jean Carlos daqui para cima está normal, de repente ele faz isso aqui com a perna, a perna direita dele, ele balança o pé aqui, e ele faz isso aqui com o pé, gente, quando ele fez isso aqui, parece que os ossos dele estavam crescendo, foi um barulho que aconteceu dentro dele, de repente ele fez a outra perna, para nossa surpresa, os dois pés dele estavam desse jeito, aqui está o braço da cadeira de roda, ele coloca as mãos, ele recolhe os pés, não coloca os pés no chão, coloca os pés ali, onde está o encosto da cadeira de roda, coloca as duas mãos aqui, ele faz isso aqui gente, que eu vou fazer agora, olha o que ele faz, e ele fica em pé, quando o Jean Carlos ficou em pé, foi uma glória tão grande, criança chorava, criança gritava, criança pulava, foi um poder tão grande, pastor Eliel, parece que o próprio Deus tinha descido ali, eu era criança, com seis anos e nove meses, mas todos os dias eu contava, e minha mãe não deixava eu esquecer, o que eu tinha sentido ali, segura, de repente o menino coloca a mão aqui, pela primeira vez ele quer falar, só que ele não falou português, não falou inglês, não falou espanhol, não falou francês, o lacre da língua dele quebra, deslata, e ele abre a boca e vai falar pela primeira vez, só que ele não falou francês, não falou português, não falou alemão, não falou mandarin, a primeira voz, que o som que saiu da boca dele, foi uma rajada de línguas estranhas, oh meu Deus, ele ficou por quase meia hora, falando em línguas, sem parar, sem parar, falando em língua, foi uma coisa inexplicável, nós chorava, nós gritava, nós não sabíamos o que fazer, depois de quase meia hora, ele coloca a mão no ouvido esquerdo, e fala, ei, pela primeira vez, ele fala em português, ei, olha para mim, eu posso pular, posso andar, eu posso correr, pensava ele, que nós não estava vendo, ele pular, ele andar, ele correr, oh Jesus, eu não sei o que você está sentindo, eu estou falando do que eu vi e ouvi, oh Espírito Santo, ele coloca a mão direita, no ouvido direito, e ele fala agora, ei, eu estou ouvindo, o menino que era mudo e surdo, agora fala, o menino que era todo atrofiado, agora anda, agora ele está ouvindo, nós queríamos saber o que ele estava ouvindo, e de repente ele fala, eu estou ouvindo vozes, como vozes de trombeta, como muitas águas, e eu fiquei encabulado, depois de muitos anos, como ele sabia daquilo, aí o Espírito Santo disse, se precisava ele saber, basta eu falar, e ele diz, eu estou ouvindo, quando ele diz, eu estou ouvindo voz de trombeta, parecendo que está nos chamando para uma festa, quando ele disse essas palavras, fruiu dentro de cada um de nós, um poder tão grande, que teve criança, que caíram no chão de tanta glória, falando em língua, outros profetizavam, outros choravam, eu não tenho explicação humana para explicar, fizeram uma roda, o poder foi tão grande, que ouviu o barulho dentro da casa, seu Jair sai correndo, as mulheres também, seu Jair quando viu aquilo, a cadeira estava vazia, mãe e filha continuam abraçadas, Jair olha, Jair era maligno, quando ele olhou, ele disse, algumas crianças caídas no chão, outras assim, ele disse, cobras venenosas, saiu dos rios, picou os meninos, alguns já estão mortos no chão, outros estão venenados, tontos, não está sabendo nem a direção, das suas próprias vidas, e quando ele olhou, que ele viu a cadeira de roda vazia, ele disse, uma sucuri, cobra grande, carregou o Jean Carlos, meu filho, e antes dele ir atrás da sucuri imaginária, tinha seis crianças, que estavam orando de círculo fechado, abraçadas, aleluia, e ele vem daqui, vai aonde está as seis crianças, e no meio das seis crianças, tem uma criança, que está em pé, orando, ele vem daqui, o seu Jair, e a criança está aqui, orando com as mãos, nas crianças, quando o seu Jair, entra na roda de cá, o menino vira, quando o menino vira, fica frente a frente, e o menino fala, papai, quando o menino fala, papai, seu Jair, de um metro e noventa e três, cai de joelho, chorando, igual um bebê chorão, Jair chorando, Jair, olha para ele e fala, pai, deixa eu te dar um abraço, e ele abraça o pai dele, e ele fala no ouvido do pai dele, papai, por causa deste povo, e por causa de Jesus, o senhor espancou a mamãe, que quase matou, diga a mim, papai, o senhor ainda vai espancar a mamãe, porque agora eu sou de Jesus, eu também pertenço a esse povo, se o senhor for, fala agora, papai, porque agora mesmo, o senhor vai morrer fulminado, Jair chorava, igual um bebê chorão, e dizia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, o Jesus, dessas crianças, descançado, Jesus, fica em pé igreja, fica abraçado, não solta não, Jair está de joelho, Dona Neuza está chegando, Jair olha para Dona Neuza e fala, eu não me levantarei daqui, enquanto não ouvi da tua boca, que tu me perdoa, por todos os males que eu te fiz, naquela hora, Dona Neuza levanta parte da brusa, mostra os cortes, do seu corpo, as cicatrizes, a irmã Neuza olha para ele e fala, Jair, tu tirou muito sangue de mim, tu quase tirou a minha própria vida, mas Jesus, ele derramou muito mais por nós, na cruz, e Jesus não tem vergonha, das suas cicatrizes, eu não tenho vergonha das minhas, por amor a ele, Jair, eu te perdoo, porque eu te amo, salai, cannebe analamai, ele benurica andalamai, Amém.